Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora Solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora Solidão Levanta a mão pra cima e bate palma, galera É pra tremer a calma, moçada É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora Solidão É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora Solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora Solidão É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora Solidão Passeirinhos a bailar Mal acabam de nascer Com rabinha dar a dar Piu, 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 piu Passeirinho vais voar Neste baile vais bailar E todo o mundo alegrar Piu, 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 piu Teu biquinho a xilriar Tuas penas a tremer Com rabinha dar a dar Piu, 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 piu Neste baile bailarás Deixaltinhas tu darás E voarás É dia de festa Baila sem parar Vamos lá voar tu e eu Sobre o azul do céu E sobre o mar Passeirinhos a bailar O mais jovem saltará E o mais velho cantará Piu, 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 piu Ainda não vai terminar Bailaremos sem parar Até a noite acabar Piu, 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 piu Teu biquinho a xilriar Tuas penas a tremer Com rabinha dar a dar Piu, 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 piu Neste baile bailarás Deixaltinhas tu darás E voarás É dia de festa Baila sem parar Vamos lá voar tu e eu Sobre o azul do céu E sobre o mar Passeirinhos a bailar Mal acabam de nascer Com rabinha dar a dar Piu, 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 piu Passeirinho vais voar Neste baile vais bailar E todo o mundo alegrar Piu, 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 piu Teu biquinho a xilriar Tuas penas a tremer Com rabinha dar a dar Piu, 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 piu Neste baile bailarás Deixaltinhas tu darás E voarás É dia de festa Baila sem parar Vamos lá voar tu e eu Sobre o azul do céu E sobre o mar Passeirinhos a bailar Mal acabam de nascer Com rabinha dar a dar Piu, 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 piu Passeirinhos vais voar Neste baile vais bailar E todo o mundo alegrar Piu, 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 piu Teu biquinho a xilriar Tuas penas a tremer Com rabinha dar a dar Piu, 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 piu Neste baile bailarás Deixaltinhas tu darás E voarás